... Olá, bom dia. Estamos ao vivo no plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, onde acontece daqui a pouco a oitava reunião ordinária do segundo período legislativo. Vários temas importantes serão debatidos nessa reunião, entre eles a criação do troféu do idoso centenário, um troféu que deve homenagear as pessoas que tenham até 100 anos ou mais, até 20 pessoas de 100 anos ou mais de Juiz de Fora, na Semana Municipal do Idoso, em maio. Também será debatido em segunda discussão o estudo de impacto de vizinhança. Hoje este estudo é aceito para construções acima de 1.200 unidades habitacionais, a proposta é que ele passe a ser feito para construções com acima de 400 unidades habitacionais. Também em segunda discussão será debatida a previsão de criação de clínicas de saúde, de escritórios como escritórios de advocacia, em zonas hoje residenciais, zonas 2 e zonas 3. Então estes três temas devem entrar aí no debate dessa reunião ordinária que começa daqui a pouco. E nós lembramos também que hoje é dia da roda de samba da Câmara Municipal. Ela começa às 4 da tarde, aqui nas escadarias da Câmara, em frente ao Parque Alfeld. E quem abre essas festividades é o Grupo Bombocado, a partir das 4. Depois os shows continuam, até às 9 da noite, com a presença de passistas e também do rei e da rainha do carnaval. Uma festa então para toda a família de Juiz de Fora, a partir das 4, hein? JF TV Câmara, Juiz de Fora se encontra por aqui. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Juiz de Fora. Quero saudar e cumprimentar os senhores vereadores, saudar e cumprimentar os servidores da Câmara Municipal, e de forma também muito especial, saudar e cumprimentar os telespectadores da TV Câmara, que nos acompanham e os trabalhos dos vereadores desta manhã de sexta-feira, e também os ouvintes da Rádio Câmara. Um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Quero solicitar o vereador Juracy Schaefer, que faça aqui para nós o trabalho de secretária DOC, e que naturalmente fará o início de chamada de presente dos senhores vereadores. Mas antes, quero solicitar os senhores vereadores para que possam se dirigir às suas bancadas, e que estão talvez em atendimento, fazendo o atendimento aos cidadãos da nossa cidade. Mas é fundamental, tendo em vista o horário regulamentar, que daremos início agora à oitava reunião ordinária do segundo período. Então eu quero pedir aos senhores vereadores que se dirigiam às suas bancadas, para que nós possamos ter o número regimental para darmos início à oitava reunião ordinária do segundo período. Muito bom dia, vereador Juracy Schaefer. Muito obrigado aí pelo atendimento. Nosso vereador que tem aí sendo um parceiro aqui da mesa também, para iniciarmos aí as nossas reuniões. Então solicito que faça a chamada de presença dos senhores vereadores. Muito bom dia, vereador Juracy. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos vereadores. Público presente, aos ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara. Vamos à chamada. Vereador Adriano Miranda. Presente, excelência. Vereadora Ana do Padre Federico. Presente. Vereador André Mariano. Vereador doutor Antônio Aguiar. Vereador Cido Reis. Vereador Sargento Melo Casal. Presente. Vereador Wagner de Oliveira. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador doutor Fiorilo. Vereador doutor José Márcio Lopes Guedes. Zé Márcio Garotinho. Presente, excelência. Vereador Júlio Obama Júnior. Vereador Juracir Schaefer. Presente. Vereador presidente Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal. Presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira. Vereador Milton Aparecido Militão. Vereador Rodrigo Cabreira de Matos. Vereador Wagner França. Vereador Vanderson Castelar. Vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Só para registrar nossa presença. Presença registrada. Seu presidente, a coro regimental. Muito obrigado, vereador Juracir Schaefer. Havendo o nome legal em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Solicito ainda ao secretário, vereador Juracir, que não temos correspondência, que entra de forma imediata. Por favor, a leitura dos requerimentos, que é um total de 19 requerimentos. Por favor, vereador. Requerimento do vereador presidente, Luiz Otávio Pardal, que solicita a operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Cesar Alvim. Pela ordem, vereador doutor Fiorilo. Presente. Sempre presente, doutor Fiorilo. Pela ordem, vereador Wagner do Sindicato. Confirmando a minha presença. Presença confirmada pela ordem, vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, quero confirmar minha presença e da mesma forma colocar à disposição ao nosso vereador para dar continuidade às leituras dos processos. Muito obrigado pela oportunidade e presença confirmada também do vereador pastor André Mariano. Vamos então solicitar o secretário, a DOC, vereador Juracir Cheio, que promova a leitura agora dos requerimentos, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Com a licença do vereador Schaefer, registrando a nossa presença. Presença registrada, vereador doutor Antônio Aguiar. Requerimento do vereador presidente, Luiz Otávio. Solicita a operação tapa-buracos em todo o bairro Santa Paula. Do mesmo vereador presidente, Pardal. Requerimento que solicita capina e limpeza em todo o bairro Santa Paula. Também do presidente. Solicita a operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Bom Clima. Também do nosso presidente, Pardal. Solicita a poda das árvores na Praça Antônio Carlos, no bairro Centro. Do vereador José Mansueto Fiorillo, doutor Fiorillo. Solicita a CETRA a adoção das providências necessárias para a retirada do veículo em desuso estacionado em frente ao número 917, na Rua Adelaide Campos, Resende, no bairro JK. Sobre a Lei Municipal nº 12.294, 2011, que proíbe o abandono de veículos em logradouros públicos. Requerimento também do vereador doutor Fiorillo. Solicita ao excelentíssimo prefeito municipal para providenciar, junto à empave, o nivelamento do piso asfáltico na Rua Alberto, Rei Alberto, próximo da esquina com a Rua Santo Antônio, no bairro Centro. Também do vereador doutor Fiorillo, solicita ao excelentíssimo prefeito municipal para que, com a máxima urgência, a empave acione a Operação Tapa Buracos na Rua Afonso Pinto da Mota, nº 29, em frente ao Hotel Joalpa, no bairro Centro. Requerimento do vereador doutor Antônio Aguiar, que requer à mesa, ouvido plenário, a liberação do plenário desta Casa Legislativa nos dias 19, 20 e 21 de março deste ano, sendo que, nos dias 19, 20, quinta e sexta-feira, no horário de 19 às 22 horas, e no sábado, dia 21, no horário de 9 às 11 horas, para a realização de um seminário sobre a síndrome de Dow em Juiz de Fora. Requerimento do vereador Kennedy Ribeiro, solicito que se proceda o estudo da viabilidade para implantação e sinalização vertical na Rua Marli Mendes Alves, esquina com a Avenida Deusete Salgado, localizadas no bairro Teixeiras. Requerimento também do vereador Kennedy Ribeiro, solicita que seja realizada uma operação Tapa Buracos na Rua Doutor Fausto Faria, em frente ao nº 30, localizado no bairro Milho Branco. Também do vereador Kennedy Ribeiro, requerimento solicitando que seja realizada uma operação Tapa Buracos, em toda a extensão das ruas do bairro Vila Ozanã. Também do vereador João Kennedy Ribeiro, solicitando que seja realizada uma manutenção e estudo técnico para corrigir a captação de águas pluviais na Rua Vereador José Joaquim Sobreira, ao lado do nº 403, localizado no bairro Filgueiras. Também do vereador Kennedy Ribeiro, solicitando que seja realizada uma operação Tapa Buracos, em toda a extensão da Rua Furtado de Menezes, no bairro Vila Furtado de Menezes. Também do vereador Kennedy Ribeiro, solicitando que seja realizada uma manutenção e reparo na iluminação da Praça Dorvina Maria Barbosa, localizada na Rua José da Silva Rosa, no bairro Ponte Preta. Do vereador Marlon Siqueira, solicitamos que o setor competente realize a operação Tapa Buraco na Rua Cecília dos Santos, Rua do Trajeto da Linha 219, no bairro Graminha. Também do vereador Marlon Siqueira, solicitamos que o setor competente realize a operação de roçada e limpeza nas laterais da Rua Cecília dos Santos, Rua do Trajeto número 218, no bairro Graminha. Também do vereador Marlon Siqueira, solicitamos que o setor competente realize a operação de poda de árvore nas laterais da Rua Cecília dos Santos, Rua do Trajeto da Linha 218, no bairro Graminha. Também do vereador Lidas, requerimentos, Sr. Presidente. Muito obrigado, vereador Juracy Schaefer. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicita agora que proceda a leitura da representação. Por favor, vereador Juracy Schaefer. Representação que requer a interferência e atuação legal do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em uma obra irregular situada na Avenida Senhor dos Passos, número 2185, no bairro São Pedro, cidade de Alta e Juiz de Fora, tendo em vista os transtornos que vêm sendo ocasionados aos moradores e ao meio ambiente, em vista do interesse público e do bem comum, representação desse vereador. Lidas as representações, Sr. Presidente. Muito obrigado, vereador Juracy Schaefer. A representação será encaminhada à comissão permanente desta casa. Por gentileza, agora, leitura dos projetos de leis. Por favor, vereador. Projeto de lei do vereador Pastor André Mariano, que institui a política municipal municipal de prevenção ao suicídio. Lido todas as proposições, Sr. Presidente. Muito obrigado. O projeto de lei serão encaminhadas à comissão de legislação, justiça e redação. Muito obrigado pela leitura do projeto de lei também e também de todas as proposições. Agradecer muito aí o vereador Juracy Schaefer, fazendo aqui também uma participação como secretário da mesa desta casa. Eu quero só comunicar aos pares que foi feita a leitura também de uma representação e que, automaticamente, ela já possui aqui todas as assinaturas necessárias para que ela dê sequência e possa já diretamente ser encaminhada para a comissão permanente, já devidamente aprovada com todas as assinaturas necessárias. Quero, então, dar sequência, né? Vamos dar sequência, então. A ordem do dia. Senhoras e senhores vereadores, então, vamos dar início, então, à ordem do dia. Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020, oitava reunião ordinária do segundo período. Vamos, então, para o processo de número 1, em primeira discussão. Em segunda discussão, melhor dizendo, número 1, segunda discussão, processo 8603-2019, dispõe sobre a concessão de título de cidadania honorária Fernando Antônio Agra Santos. Proposição para a lei 246-2019, autoria, vereador doutor Fiorillo, pareceres já lidos. Nós estamos verificando aqui, senhores vereadores, se nós temos coro necessário para aprovarmos, em segunda discussão, esse processo. São necessários 13, 14 vereadores para que a gente possa estar aprovando essa matéria. É, então, eu quero pedir a anuência dos senhores vereadores, para que nós possamos, são dois projetos, o número 1 e o número 2, haja vista que nós não temos ainda o número suficiente de dois textos para aprovar essa matéria, pedir autorização para que nós possamos passar para o número 3 e deixarmos o número 1 e o número 2 mais para o final desta reunião para ser avaliado pelos senhores vereadores. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, então, vamos lá para o número 3, em segunda discussão. processo 6983 de 2013 dispõe sobre a alteração da lei 6910 e as modificações posteriores. Proposição para a lei complementar número 1, 2019, vereador doutor Antônio Guiá, apareceria ali dos coros, maioria absoluta. O projeto está em discussão, em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o número 4, segundo a discussão, processo 2713 de 1999, altera o inciso 8º do artigo 2º da lei complementar 31 de 26 de outubro de 2015, proposição para a lei complementar número 10, 2017, autoria, vereador Zé Márcio Garotinho, apareceria ali dos coros, maioria absoluta. Observação vista, vereadores Wagner de Oliveira, vereador Júlio Obama Júnior, vereador Sargento Melo Casal, vereador André Bariano, vereador Marlon Sequeira, vereador João Coteca, vereador Wagner do Sindicato, vereador Nilton Militão, vereador doutor Antônio Aguiar, vereador doutor Adriano Miranda, vereadora Ana Rocinoli, vereador Júlio Obama Júnior, vereador doutor Fiorino, vereador Anderson Castelar, vereador Rodrigo Matos, vereador Juracy Schaefer, vereador Cido Reis, vereador Kennedy Ribeiro, e vereador Pardal. Usaram da palavra os vereadores. Zé Márcio, vereador Júlio Obama Júnior, e doutor Adriano Miranda, substitutivo Folhas 252 A257. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador engenheiro José Márcio Garotinho. Senhor presidente, nós apresentamos um substitutivo e foram feitas algumas adequações, o solicitação do segmento empresarial, quanto a algumas questões simples, para que ficasse mais claro. Eu gostaria de apresentar esse substitutivo e pedir vistas desse processo. Então eu peço o uso da palavra. Muito bem. Vereador Zé Márcio, o senhor... Já foi usado. Vereador Zé Márcio, é só para entendimento, né? Eu vou dar... Alguém pode estar usando a palavra e faça o aparte, e o senhor faz a apresentação. E o meu pedido de vistas? Sim. Pode ser feito aqui mesmo? Pode. Deixa só um minutinho, vereador. Pela ordem, vereadora Ana, ou o senhor? Com a palavra, vereador Zé Márcio. Vereadora Ana, e o senhor vereador pede o aparte para poder fazer os esclarecimentos necessários e passar ela para apresentar essa alteração que o senhor está propondo aí também, tá? Com a palavra, vereadora Ana Rossioli. Não, mas ele vai dar uma parte. Zé, o senhor pode pedir o aparte, pode pedir o visto pela ordem e depois. Pelo... Senhor presidente, bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Nós subimos a tribuna para entregar um projeto substitutivo ao projeto de lei em votação e também poder oferecer uma parte ao vereador Zé Márcio para que ele possa fazer o seu pronunciamento. Agradecer, vereadora Ana. Senhor presidente, conforme já foi dito, foi colocado nesse substitutivo alguns esclarecimentos sobre normas para que fique bem claro atendendo ao segmento produtivo. Estou apresentando o substitutivo, peço que os vereadores leiam esse substitutivo e, senhor presidente, peço vista do processo já daqui da bancada. Obrigado. Obrigado, vereadora Ana. Senhor presidente, eu passo as mãos da presidência com o projeto substitutivo. Muito bem, vereadora Ana. Muito bem, vereador Zé Márcio. O senhor está apresentando um outro substitutivo que automaticamente irá novamente às comissões e automaticamente o senhor vai estar retirando a... Não, realmente não vai para as comissões, só vai ser substituído pelos... O senhor já apresentou, né? Senhor presidente, fica prejudicado o substitutivo apresentado anteriormente, passa a valer esse substitutivo apresentado hoje. Correto? Eu solicito retirada do substitutivo anteriormente apresentado. Aí sim, aí ele acertou então, vereador. Que é folhas 252 a 257. Então o senhor está retirando esse e reapresentando esse outro substitutivo. Isso, isso. É só para esse conhecimento, parabéns. Para que a gente possa ampliar a discussão. Muito bem. Senhor presidente, obrigado pela paciência. Que é isso, vereador. Estamos sempre à disposição. É, então, vereador, só para todos terem entendimento, o vereador Zé Márcio havia apresentado um substitutivo que estava já anexado ao processo de folhas 252 a 257. Ele está retirando esse substitutivo e apresentando um outro substitutivo para fazer as adequações necessárias para que o processo possa ser avaliado pelos senhores vereadores. Os vereadores concordam? Permaneçam como estão? Aprovado. Vamos. O pedido de vista também ficou em votação ainda, que nós não colocamos. O pedido de vista do vereador Zé Márcio também está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Também aprovado, vereador Zé Márcio, acho que ficou dentro daquilo que o senhor estava como pretensão e a casa também, parabéns. Pela ordem, vereador Dr. Adriano Miranda. Pela ordem, senhor presidente, eu queria mais uma vez parabenizar o vereador Zé Márcio Garotinho. Nós estamos junto com ele com relação a esse projeto. Ele já, com toda a sua sensibilidade, ele já fez todas as adequações necessárias para atender os anseios da população e do setor empresarial. Então, basta agora essa Câmara também se debruçar nesse substitutivo e aprovar com mais rapidez possível esse projeto que é de extrema importância para a nossa cidade. Queria aproveitar aqui, nós, na semana passada, acabamos nos desgastando e dispensando o nosso tempo em falando da fala do ministro, que foi extremamente infeliz, mas eu queria solicitar aos meus pares para que a gente dedique esse mesmo esforço para falar da situação da nossa cidade, que está extremamente precária. Juiz de Fora, hoje, parece um queijo suíço, é só buraco. A saúde em condições deprimentes, a educação prestes a fazer greve. Só para concluir, seu presidente, eu acho que nós devemos gastar, sim, todos os nossos esforços para discutir problemas relacionados à nossa cidade. Muito bem. Também cumprimentar o vereador Dr. Adriano Miranda, ponto importante aí na sua manifestação. Pela ordem, vereador Juracir Schaefer. Seu presidente, concordo com o vereador Dr. Adriano, mas, às vezes, vereador, a situação, hoje nós vivemos num mundo globalizado. Aquilo que acontece lá em cima reflete aqui, porque o governo federal e estadual é um dos grandes causadores do município estar nessa condição, que não repasse os recursos. Talvez, se o Estado tivesse cumprido constitucionalmente os repassos, o município não estaria nessa situação. Aquele momento foi uma fala, e ontem eu até repliquei a fala, que ele reiterou a fala, discriminando as empregadas domésticas. Mas concordo com Vossa Excelência que nós temos que preocupar com a nossa cidade, mas também sabemos que hoje há uma integração entre os três poderes e as três instâncias. Muito bem. Os dois vereadores têm razão, mas é fundamental, principalmente, que nós temos o nosso papel aqui como vereador e também fiscalizador, e a gente possa aí contar que realmente o Executivo possa diminuir muito essa quantidade de buracos que incomoda todo mundo da cidade, sem exceção, principalmente a nossa população. Vamos, então, dar sequência aqui com a ordem do dia, para que nós possamos colocar em avaliação os seus vereadores. É o número 5 em primeira discussão, processo 6.335 de 2010, altera o artigo 47, inciso 13 da lei orgânica do município de Juiz de Fora, Proposição Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 4, 2019, Autoria Vereador Júlio Obama Júnior. Pode ser já lido, escoro pelo voto favorável de dois terços dos membros da Câmara. Observação, vista a vereadores Rodrigo Matos, Zé Márcio, Cido Reis, Wagner do Sindicato, Sargento Mello Casal, André Mariano, Nilton Militão, Dr. Fiorilo, Dr. Antônia Guiá, Ana Rossignoli, João Coteca, Kennedy Ribeiro e Jússi Schaefer. Sobrestado pelo vereador Rodrigo Matos, usou a palavra do vereador Cido Reis. O projeto está em discussão? Em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Peço a palavra. Com a palavra, vereador doutor Adriano Miranda. Eu peço vista da matéria sem discussão. O pedido de vista está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o número 6. Primeira discussão, processo 2607-99, dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais que servem bebidas alcoólicas de afixar em cardápios os números de telefones de rádios táxi e também de ponto de táxi mais próximo ao estabelecimento. proposição para a lei 139 de 2018, autoria, vereador Júlio Obama Jr. Apareceria já lidos, coro maioria simples, oficina a ação, vista, vereador e sargento Mello Casal, Wagner do sindicato, Cido Reis, Wagner de Oliveira, usou da palavra, vereador sargento Mello Casal. O projeto está em discussão. Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Peço a palavra. Com a palavra, vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, eu quero aqui dizer algo aos colegas. Eu sei que alguns vereadores talvez iriam subir nessa tribuna para fazer o pedido de vista. é um projeto muito importante. Nós sabemos muitas das vezes que em nossa cidade, um dos maiores entretenimentos que nós temos na nossa cidade são os barzinhos e onde as pessoas passam os seus momentos, os seus finais de semana. E no projeto do vereador, pelo menos aqui no título, vem dizendo apenas para que nos cardápios possam ter um telefone de uma cooperativa de táxi, de um rádio táxi. E eu gostaria, nesse momento, fazer esse pedido de vista também, talvez dar uma sugestão ao nosso nobre colega, para que também possa, de certa forma, nesse cardápio que estará tendo essa informação, também possa entrar aqueles que exercem o trabalho por aplicativos, não é mesmo? Que não fique restrito somente aos taxistas, mas também, possam também, de certa forma, promover, né, e mostrar a questão dos motoristas de aplicativos, então, que nesse projeto também venha constar o serviço que é prestado na nossa cidade por aplicativos. E para isso, senhor presidente, eu peço vista. Muito bem, vereador Pastor André Mariano, o pedido de vista está em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Agora vamos avaliar aqui, processo de número 7, que é de interesse dos servidores dessa casa, depende aí da avaliação dos senhores vereadores, é o processo em primeira discussão, solicitar o vereador secretário ad hoc, vereador, ainda ad hoc, vereador Juraci, por favor, que haverá necessidade da leitura dos pareceres, em primeira discussão, processo 7.624.2016, dispõe sobre a recomposição de vencimentos e remunerações dos servidores efetivos e em comissão da Câmara Municipal de Juiz de Fora, os valores das gratificações legislativas e das outras providências, proposição, projeto de lei 19 de 2020, autoria, mesa diretora, pareceres, comissão de legislação pela legalidade 3, comissão de finanças em plenário 3, coro maioria simples, secretário, vereador Juraci Schaefer, por gentileza, leitura dos pareceres. Sr. Presidente, pareceres em conjunto da comissão, vereador Juraci Schaefer, Ken de Ribeiro e Newton Militão, que dispõe sobre a recomposição dos vencimentos e remunerações dos servidores efetivos em comissão da Câmara Municipal. A proposição em análise dessa comissão é legal e constitucional e está em condições de tramitar, motivo pelo qual liberamos para discussão e votação em plenário. Sr. Presidente, pareceres da comissão de finanças, orçamento e fiscalização, também parecer conjunto, estando a matéria em análise dessa comissão, em condições de tramitar, libero-a para o plenário para discussão e votação, onde manifestaremos o nosso voto. E dos pareceres, Sr. Presidente? Muito obrigado, vereador Juraci Schaefer. O projeto está em discussão, em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam permaneçam como estão. Aprovado, nós estamos fazendo apenas a correção que é a data base em janeiro, que é o IPCA, que é o índice do preço do consumidor amplo, no montante de 4,31%, que foi o IPCA arrecadado em torno de um ano. Todos os vereadores, com exceção dos diretores, obterão, através desse reajuste com a doença dos senhores vereadores, esse ajuste cheio de 4,31%, o IPCA correspondente ao salário dos servidores dessa casa. Continuando, solicitando ao secretário, vereador Juraci Schaefer, o número 8, em primeira discussão, processo 7623, 2016, altera o valor mensal do auxílio à alimentação, concedido pela Câmara Municipal desde o Rio de Fora. Proposição, projeto de resolução número 2, 2020, autoria, mesa diretora, pareceres, comissão de legislação pela legalidade 3, comissão de finanças em plenário 3, com a maioria simples. Observação, leitura dos pareceres, secretário, vereador Juraci Schaefer, por favor. Senhor presidente, parecer conjunto da comissão de legislação e justiça, a proposição e análise dessa comissão é legal e constitucional e está em condições de tramitar, motivo pela qual liberamos para discussão e votação do plenário. parecer da comissão de finanças, também parecer conjunto, estando a matéria em análise dessa comissão, em condições de tramitar, libero-a para o plenário para discussão e votação, onde manifestaremos o nosso voto. Leitura dos pareceres realizados, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Juraci Schaefer. O projeto está em discussão, em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Então, não é só para a gente poder também trazer aos vereadores que todos já têm conhecimento, mas é só para tornar público também, que é fundamental. Esse é um direito também previsto nesta possibilidade de reajuste ao auxílio alimentação. Ou seja, este auxílio terá também inserido no já existente auxílio, no valor de R$ 50,00, que será embutido aí também, já no auxílio existente aos servidores dessa casa, funcionários, não tem nada ligado à parte de diretoria, nem nada, e muito menos também, só para complementar, muito menos, nada com reajuste para vereadores, então, exclusivamente para os servidores da Câmara Municipal, com exceção de diretores. Os diretores também recebem essa parte, nesse auxílio, é indenizatório. Eu quero pedir agora e atenção dos seus vereadores, nós já aprovamos, número 9, em primeira discussão, processo 8.428, 2019, dispõe sobre a denominação de logradouros públicos, rua Sebastião Teodoro, rua Walter Figueiredo de Souza, rua Professora Verônica Lucicoutinho Laje, rua Rosa de Fátima Dutra, proposição, projeto de lei 22.020, vereador Vandes Castelar, autor, pareceres, comissão de legislação pela legalidade 3, comissão de educação em plenário 3, coro maioria simples, secretário, vereador Juracir, por gentileza, leitura dos pareceres. Parecer conjunto da comissão de legislação e justiça, a proposição e análise dessa comissão é legal e constitucional e está em condições de tramitar, motivo pelo qual liberamos para discussão e votação do plenário, comissão de educação, cultura, turismo, esporte e lazer, também parecer conjunto, a proposição e análise dessa comissão está em condições de tramitar, motivo pelo qual liberamos para discussão e votação do plenário. Lidos pareceres, seu presidente. Muito obrigado, vereador Juracir, o projeto está em discussão, é em discussão, é encerrada a discussão, é em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Vamos então agora para o número 10, que é o último projeto a ser avaliado pelos senhores vereadores. depois retornaremos o primeiro e o segundo, que não tínhamos coro ainda, mas aqui, seguindo a linha, que é o 10, é o último, e retornaremos imediato para o primeiro e o segundo, para poder ser avaliado pelos senhores vereadores. Número 10, veto parcial, processo 8.261, de 2018, mantém as delimitações das áreas exótimas, aprovadas através da lei 13.807, de 27 de dezembro de 2018, e das outras providências. Proposição, mensagem do executivo, progresso de lei 4.388, de 2019, autoria executiva, pareceres já lidos, para a maioria absoluta, observação vista, vereadores, Wagner de Oliveira, e vereador Júlio Obama Jr., o projeto está em discussão, pela ordem do vereador Rodrigo Matos. Falar através da bancada mesmo, quando a gente aprovou o projeto do IPTU, o secretário Fulvio nos pediu para ampliar o prazo de, para as pessoas se cadastraram naquele cadastro, aquela autodenúncia, cadastro digital. Só que quando, a gente fizemos a emenda da maneira que o secretário pediu, mas quando chegou na prefeitura, eles detectaram que em ano eleitoral não poderia dar esse benefício, então vetaram esse artigo, pedindo a manutenção do veto. Muito bem justificado aí, vereador Rodrigo. Continua em discussão, em discussão, o veto parcial. Encerrado a discussão, em votação. Os senhores vereadores concordam com o veto, permaneçam como estão. Vereador Zé Márcio? Ah, não, tudo bem? Não, está. Tudo bem, vereador. Então, está mantido o veto parcial pela ordem do vereador Juracir Schäfer. Senhor presidente, estando em condições, pedi a vossa excelência para incluir na pauta de segunda-feira o projeto de lei de nossa autoria, 15 de 2020. Muito bem, vereador, está feito o seu pedido e está sendo avaliado e automaticamente, estando em condições, incluiremos o projeto de vossa excelência para segunda-feira. Os vereadores concordam com o permaneção como estão? Aprovado. Vamos então, senhores vereadores, dando sequência à ordem do dia, passamos agora para o início das votações do dia de hoje, o processo de número 1 em segunda discussão, processo 8603-2019, dispõe sobre a concessão de título de cidadania honorária, Fernando Antônio Agra Santos, proposição para a lei 246-2019, autoria vereador doutor Fiorino, pareceria já lidos, coro pelo voto favorável de dois terços dos membros da Câmara, observação comissão de redação, o projeto está em discussão, em discussão, encerrada a discussão e em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então, agora para a última avaliação dos senhores vereadores, que é o projeto de número 2 em segunda discussão, processo 8534-2019, institui o troféu idoso centenário professor Augusto Gotardelo e da outras providências. Proposição, projeto de resolução 19-2019, autoria professora Ana Rocinoli, mesa diretora, pareceria já lidos, coro pelo voto favorável de dois terços dos membros da Câmara, o projeto está em discussão, em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores... Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu preciso entregar um substitutivo? Eu vou dar um substitutivo. É, foi no tempo exato, vereador, nós vamos conceder a senhora, por gentileza. Eu peço autorização, então. Use da palavra para o entrega. Muito bem, vereadora, pode seguir lá, que está está sob o controle. Senhor presidente, eu entrego aqui uma emenda aditiva para que possa ser incorporada no nosso projeto de resolução, que é um projeto da mesa diretora. Obrigada. Muito bem, vereadora Ana, parabéns aí. Foi no tempo rigoroso, ali nos 45, mas houve o tempo legal, nós consultamos aqui a nossa diretora do Legislativo, estamos aqui no tempo tranquilo, sem problema. O projeto continua em discussão, em discussão, encerrada a discussão, em votação. Vamos então agora para a votação ou projeto de resolução. Os senhores vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado. Vamos agora também uma emenda aditiva. Os senhores vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado pela ordem, professora Ana Rossioli. Senhor presidente, eu peço desculpas aí pelo retardamento da entrega da emenda aditiva, mas nós fomos aqui para assinar um outro documento e ele se misturou. Mas eu gostaria muito de agradecer aos nobres pares pela aprovação deste projeto de resolução. É um projeto da mesa diretora, foi sugerido por essa vereadora, parabenizando os nossos centenários através de um troféu, porque não é fácil chegar à idade de 100 anos. Nós sabemos que a cidade ainda tem alguns centenários e esse projeto de resolução é exatamente uma forma de homenagear as pessoas centenárias da nossa cidade. Obrigada pela aprovação do nosso projeto de resolução. Muito bem, professora Ana, parabéns pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. E agora eu quero falar para a população de Juiz de Fora, senhor presidente, vamos começar aqui uma enquete, um abaixo-assinado em toda a cidade, questionando o seguinte, o que a população acha de descartar medicamentos que são válidos ainda, que poderiam ser usados para pessoas que necessitam e esses medicamentos ainda são descartados de forma irregular, agredindo o meio ambiente? O que a população acha de jogar remédio fora, já que nos postos de saúde falta medicação? Vamos ver o que a população acha e nós vamos trazer essa discussão aqui para dentro da casa com muita força. É uma situação complicada, não é, doutor Adriano? Realmente, isso está acontecendo, conforme o senhor está relatando, é preocupante. Pela ordem, vereador Juracir Schaefer. Presidente, pedir ao líder do governo, vereador Rodrigo Matos, que olhe com carinho a regulamentação da lei do vereador, doutor Adriano, da farmácia compartilhada, é um absurdo as pessoas terem remédios com a data de validade em casa, necessitando, ele tem reiterado os seus pedidos aqui, é um projeto de grande relevância, é interessante, as pessoas podem fazer essa doação, será possível, nós não estamos pedindo nada, ele não está pedindo nada ao município, o senhor está pedindo ao município que autorize, que regulamente, esse é um projeto de suma importância para a cidade. Muito bem, vereador Juracir, do seu posicionamento, também pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Nós estamos esperando o secretário de governo, Bebeto, retornar para voltar a carga lá, mas Adriano, você conhece as coisas na saúde, como que são difíceis e complicadas, e junta com o jurídico da prefeitura, que muitas vezes é conservador, mas vamos, não vamos perder a esperança, não. Esperança é a última que voa, não é, vereador? Vamos trabalhar para ver se melhora, porque é um absurdo se estiver isso acontecendo. Pela ordem, vereador Newton Milital. Só para também corroborar com o doutor Adriano, é levar o prefeito, porque além do prefeito, seu gestor, ele é médico, ele sabe a importância, né, do medicamento na vida das pessoas. Parabéns, vossa excelência, eu acho que o líder, o governo, vereador Rodrigo Matos, deve intervir em relação ao prefeito, o prefeito é médico e com certeza ele tem mais do que nunca a consciência da importância desse projeto de lei que vai beneficiar toda a população de Unifor, principalmente os doentes, né. Só falta regulamentar, o doutor Adriano está falando comigo aqui, e a população tem certeza que vai agradecer. Parabéns, doutor Adriano, com certeza essa casa está com vossa excelência. Muito bem, também o vereador Newton Militão, pela ordem, doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, também gostaria de fazer coro aqui aos colegas e pedir ao prefeito, né, através do prefeito, ele que determina que essa lei é uma lei importantíssima para a população, nós sabemos o quanto de desabastecimento que nós temos de medicação, é só ir nas unidades básicas de saúde para que você consiga ver o quanto que de medicações básicas faltam para os usuários. E há um desperdício imenso de medicações, principalmente, inclusive, da própria indústria farmacêutica, que poderia ser uma parceira da administração pública, ajudando, cedendo medicações, diminuiria muito, né, a parte de gastos, e a gente teria uma garantia maior, principalmente, naquelas medicações para hipertensão, para diabetes, são medicações tão importantes. Parabéns, Adriano, você não está sozinho, nós estamos com você nessa luta, e entendemos que isso representa um avanço, nós temos cidades no Brasil já seguindo essa orientação que a sua lei propõe aqui, por que que juiz de fora não faz? É tão fácil, não custa nada, não tem dinheiro, não tem dispêndio nenhum, só a vontade de fazer. Pela ordem, presidente. Muito bem, doutor Antônio Aguiar, pela ordem, vereador, professor, pastor, André Mariano. Eu quero aqui parabenizar o vereador, doutor Adriano Miranda, e dizer, vereador, que pode contar conosco em relação a esse projeto, ou seja, a população tem o medicamento em casa, está parado, destina-se medicamento para o setor da prefeitura, secretaria de saúde, e ali as pessoas capacitadas fazem a distribuição de acordo com a demanda da população. excelente projeto, porém, eu acho que a indústria farmacêutica, o maior interessado em não que realmente aconteça essa distribuição, essa facilidade, é a própria indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica quer cada vez mais fazer com que as farmácias venham, exatamente, assim como alguns outros segmentos, quando o projeto vem nessa casa, que é para o povo, aí vem, de certa forma, o executivo, ou talvez pessoas executivas, e embarrerem o projeto, porque tem outro interesse por cima disso aí, mas pode contar com o meu apoio, pode contar com o meu trabalho, e parabéns pelo excelente projeto. Muito bem, vereador Pastor André Mariano, realmente é um projeto extremamente importante e necessário para a cidade. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, fazer coro a todas as falas que foram solidárias ao vereador Adriano Miranda, eu lembro da luta dele para aprovar esse projeto aqui, um projeto de um interesse público enorme. O que que ocorre? Ele lembrou essa semana também um projeto de lei de transferência de potencial construtivo que permite a preservação de bens tombados, que ele é autoaplicável, mas o executivo entende que tem que regulamentar. No fundo, é uma forma de travar, impedir que os projetos dessa casa funcionem. Nós apresentamos aqui vários projetos de modificação de uso e ocupação do solo. necessariamente não deveríamos apresentar. O executivo, a secretaria de planejamento deveria encaminhar esses projetos para cá, mas a inércia da secretaria de planejamento não envia esses projetos para cá, senhor presidente. A secretaria de planejamento, na sua inércia, não envia para cá os projetos necessários para a lei de uso e ocupação do solo. Nós, vereadores, para atender a demanda, fazemos esses projetos e quando chega lá são vetados. Então, a gente tem que sentar com o executivo e alinhar isso. Ou o executivo passa a mandar para cá o que é necessário em termos de lei para que o interesse público seja defendido e a cidade funcione ou então nós continuamos a fazer os projetos e eles parem de não regulamentar, eles parem de vetar. Obrigado. Muito bem, vereador Zé Márcio, muito bem observado porque realmente nós fazemos o nosso papel de apresentar o projeto e automaticamente o vereador Nilton Militão, o vereador Anny e todos os colegas vereadores, quando se vai fazer uma mudança no zoneamento ou qualquer coisa dessa natureza, necessariamente tem que passar lá pela CEPRAG, lá pelo Conselho de Políticas Urbanas. Não é esse um dos motivos, vereador Zé Márcio? Só para a gente complementar a informação, não é um dos motivos que faz o objeto do veto é por também não ter passado no compor? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, nós, desde 2013, esse tipo de projeto a gente manda ao compor por uma questão de, para ter um amparo maior. Mas, o vereador tem a sua prerrogativa. Nenhum projeto de saúde é enviado ao Conselho de Saúde. Nenhum projeto de educação é enviado ao Conselho Municipal de Educação. É autonomia de poderes, é autonomia de poderes. Betar um projeto que ele não foi a um conselho, isso não existe, não existe. É uma prerrogativa que está se usando, atropelando, passando por cima da prerrogativa de um parlamentar. Se qualquer vereador tiver que, para aprovar um projeto, consultar qualquer conselho, não precisa, então, o vereador apresentar projeto. A doutora Cida está concordando, ela sabe disso, isso é atropelar, é passar por cima da autonomia de um legislador. Legítimos vereadores representando a população, mas eu quero crer, vereador Zé Marcio, que, infelizmente, acresce ali algumas informações da procuradoria, que também, não passando pelo comporto, também aumenta a possibilidade, infelizmente, de ser objeto de veto por parte da procuradoria, tirando essa prerrogativa do vereador, que estamos aqui legitimamente eleitos, buscando fazer em prol da nossa população todos os vereadores dessa casa. Pela ordem, professora Ana Rossinoli. Senhor presidente, fazer coro também aos demais vereadores que se pronunciaram em relação ao projeto de lei do vereador doutor Adriano. O projeto é excelente. Eu vou citar um caso concreto, senhor presidente. Em dezembro, eu tive que fazer um exame e o médico me receitou o medicamento. Eu comprei uma caixa com 20 comprimidos. Eu só precisava tomar dois. Então, eu tenho na minha casa 18 comprimidos dentro da validade que poderia estar sendo útil a outras pessoas. Então, ou teria que reduzir o número de unidades em cada caixa ou vender separado e o melhor ainda, farmácia compartilhada, que a gente poderia mandar esse medicamento dentro da validade para essa farmácia compartilhada que vai economizar a outra pessoa que precisa e vai evitar os danos do meio ambiente. Então, vereador, é excelente a ideia e eu peço ao vereador Rodrigo Matos, líder do governo, que interceda só para concluir, senhor presidente, para que esse projeto entre em vigor urgente, que vai ajudar e beneficiar muitas pessoas. Até porque tem medicamento que a gente nem acha na farmácia. Obrigada, senhor presidente. Muito bem, também o esclarecimento da vereadora Ana pela ordem do vereador Newton Militão. Fazendo cor as palavras do vereador Zé Márcio, e a gente até muitas vezes conta com a sensibilidade do vereador Rodrigo que vota até com o Legislativo. Eu acho que lá no Executivo hoje tem uma comissão, tem uma organização do veto, porque todo projeto que vai lá foi um de relevância do vereador com a Teca, foi o meu, o pessoal já veta. Então, assim, impede que essa casa desenvolva o trabalho dela, porque nós somos o Legislativo. mandamos para o Executivo, o Executivo veta, 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 como disse o vereador Zé Márcio, ingerça a cidade, a cidade, infelizmente, depende de nossos projetos para que a cidade possa ter um bom andamento e fica no Executivo. Veto, 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 veto. Eu acho que temos que mudar, temos que mudar, eu acho que, assim, está voltando, vereador Rodrigo, acho que está voltando um pouco de respeito com essa casa, do Executivo, das secretarias, ouvir primeiro, tentar discutir uma forma, porque todos os projetos que nós, só para comentar, senhor presidente, todos os projetos que nós realizamos, nós empenhamos em enviarmos para o Executivo, é para o desenvolvimento da cidade. Então, parece que nós estamos errados, sua prefeitura está certa. Então, eu acho que está faltando entendimento em grau gênio e número da prefeitura. Muito bem, vereador Nilton Militão, com o seu posicionamento também pela ordem, vereador João Coteca. Parabéns, nobre amigo vereador Militão, pelas palavras e quero também parabenizar aqui o nosso nobre vereador, Adriano Miranda, sempre pensando no bem-estar aí de toda a população da cidade de Juizão. e de fora. Pela ordem, senhor presidente. Cumprimentar o vereador João Coteca também, parabéns, preocupado com a saúde da nossa cidade, é fundamental também sua participação como seu vereador. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Eu queria agradecer a manifestação dos meus colegas e dizer, assim, para contextualizar, senhor presidente, o que foi mais difícil nesse projeto, na verdade, nessa lei hoje, foi a adequação com relação à vigilância sanitária. E a vigilância sanitária se dispôs a receber, inclusive, aquelas medicações controladas, que são mais difíceis, de dispensação. O que falta realmente é vontade política de fazer, disposição para trabalhar. O que a gente percebe que quem está lá no executivo, as secretarias, o jurídico, eles não querem trabalho. Eles querem ficar lá acomodados nos seus empregos, muitos deles, vereador Castelar, cabides de emprego. A gente veio aqui em audiência pública, chega aqui uma pessoa que é comissionada e vem aqui agredir vereador. Então, o que eles querem fazer, realmente, é não trabalhar, senhor presidente. E só para complementar, o projeto Farmácia Compartilhada, ele vai atender, só para responder aqui o vereador André Mariano, a indústria farmacêutica, ela nem, muito pelo contrário, ela até auxilia nesse projeto, como falou ali o vereador doutor Antônio Aguiar, porque esse é um projeto para atender as pessoas carentes. Então, as pessoas que têm condição de comprar medicação, vão continuar comprando medicação. Essa é, de fato, aquela medicação que sobra na residência, que não tem dinheiro para comprar um antidepressivo, um remédio para hipertensão, um remédio para crise convulsiva, epilepsia, que as pessoas, isso está faltando nos portos de saúde. Imagina as crianças que eu recebo todo dia lá com crise convulsiva, o pai desesperado levando criança para pronto-socorro, porque a criança não tem dinheiro, a família não tem dinheiro para comprar remédio. E a gente vê o tanto desses medicamentos sobrando na casa das pessoas. Isso é um crime que a prefeitura está fazendo com a população de fora. Isso é criminoso. Muito bem, vereador doutor Adriano Miranda, mais uma vez complementando as informações com um importante projeto dessa natureza, vamos torcer que dê sequência e regulamente isso aí e possibilite a população ter acesso ao remédio. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Sr. Presidente, fazendo coro ali as palavras do vereador Zé Márcio Garotinho, que tange ao torgo onerosa na venda do potencial construtivo. É um projeto autorregulamentável, a prefeitura já tinha que estar colocando isso em ação, a gente sabe, procurando saber, no caso do Museu Mariano Procópio, isso é um recurso que podem ser recursos diretos que vão entrar no Tesouro Municipal em função dessa venda desse potencial construtivo, uma perda de oportunidade e ali o projeto está lá, enfim, demorando para que possa ser regulamentado, haja vista, conforme diz o vereador Zé Márcio Garotinho, que vai complementar aqui, ele já está autorregulamentado, é só colocar em ação. Então a cidade perde oportunidade, o Tesouro Municipal perde oportunidade, enfim, oportunidades como essa que a Câmara Municipal levou para o município está ali estagnado. Precisamos de dar celeridade a esse processo, o vereador Zé Márcio Garotinho vai complementar nossas palavras. Muito bem, vereador Marlon Siqueira, também se manifestando, pela ordem, o vereador Zé Márcio Garotinho. Sr. Presidente, é um projeto dessa casa, a transferência, não é o Torgo Nerosa, é transferência de potencial construtivo. Eu estou até rindo, porque o Torgo Nerosa é uma palavra proibida, não é isso. É transferência de potencial construtivo, e está corretíssimo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A Prefeitura, ela pode vender o potencial construtivo, por exemplo, desse prédio dela aqui na esquina que é tombado. com esse recurso, recupera aquele prédio e aplicar recursos em outras áreas. Nós estamos numa situação famigerada, ninguém tem dinheiro, não tem dinheiro para nada, a Prefeitura tem todos os instrumentos e não sabe trabalhar. A dona do coeficiente construtivo, por exemplo, é quem? É a Prefeitura. Ela não precisa vender coeficiente construtivo, mas ela pode trabalhar isso, arrecadar de forma legal, infelizmente. Sr. Presidente, peço autorização do plenário para retirá-la para ter uma reunião agora no gabinete. Obrigado. Muito bem, estrailecimento também, complementando as informações do vereador Marlon, está feita a solicitação do vereador para se ausentar, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado pela ordem, vereador Juracir Schaefer. Sr. Presidente, pedi para incluir na pauta de segunda-feira o projeto de lei 83, barra 2019, se estiver em condições. Estando em condições, vereador, assim o faremos, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado, vai ser implantado para segunda-feira, ou colocado, incluído, para a ordem do dia de segunda-feira, o pedido de V. Exª, se estiver devidamente legal, vereador Juracir. Vamos então agora, encerramos aqui a leitura de todos os processos, vamos passar a palavra, só para conhecimento dos senhores vereadores, nós temos dois vereadores inscritos, quero ter o prazer de convidar para fazer o uso da tribuna por até 10 minutos, 5 mais 5 prorrogáveis, vereador Juracir Schaefer. Mais uma vez, muito bom dia, a ótima manhã de sexta-feira ao senhor também, vereador. Bom dia, senhor presidente, senhora, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, que nos traz a essa tribuna nesta manhã de sexta-feira, projeto de lei e de autoria de lavra desse vereador, que exige um tempo máximo para atendimento nas empresas de telefonia fixa e móvel de fora. Nós começamos a fazer esse debate numa outra reunião, mas o tempo estava muito exíguo e não foi possível. vereador Castelar, vossa excelência, que tem inúmeros projetos de leis aprovados na casa, sabe e é um vereador atuante que atende também as comunidades o quanto que as empresas de telefonia desrespeitam o consumidor. Temos aqui o CDCOM, que faz um brilhante trabalho, também temos o PROCON, das 25 mil reclamações no PROCON, senhor presidente. Uma fala do superintendente Eduardo Schreider, 25% das reclamações são da empresa de telefonia, especialmente da Oi. eles além de cobrarem de forma indevida nas contas, porque você vai, às vezes faz de boa fé um contrato por telefone, num valor, e hoje as pessoas estão oferecendo, principalmente, vereador doutor Adriano, a internet, às vezes com uma velocidade maior e na ânsia de nós termos uma internet melhor, principalmente com fibra ótica, você acaba trocando o seu plano, confiando na negociação feita. E aquele contrato de adesão você acaba sendo lesado. Então, são mais de 5.500 reclamações somente contra a Oi. Além do desrespeito, eles cobram errado, cobram a mais, na realidade, cobranças extorsivas, irresponsáveis e criminosas, porque fogem do contrato e não dão o direito das pessoas reclamarem, porque você vai procurar às vezes um atendimento presencial, vereador Nilton Militão, eles demoram uma hora para te entregar a senha, mais uma hora e meia, duas horas para te atenderem, para responderem questões que eles criaram, porque eles é que estão cobrando coisas indevidas. As pessoas às vezes ligam das suas casas horas e horas, ficam sentadas ali, às vezes deixam de trabalhar, de resolver algum problema doméstico, familiar, para poder reclamar uma cobrança indevida. Quando vai ser feita a reclamação presencial, elas vão para esses poucos lugares de atendimento que tem em Juíde e Fora, o que deveria acontecer? Empresas de tecnologia, telefonia, internet, que nós chegássemos lá imediatamente tivesse um totem ali, você fosse, apertava, pegava uma senha e o tempo cronometrado para atendimento. Não tem. Eles te esperam, te esperam uma hora na filha e te dão um papelzinho. Você nem sabe em qual setor que você vai atender. Eu nunca vi um troço tão atrasado assim. Eu fui vítima desse péssimo atendimento e fiquei indignado. E as senhoras que estavam lá falou assim, não é possível, não tem uma água, não tem um café, não tem banheiro. As pessoas ficam ali, às vezes pessoas diabéticas, pessoas que tomam diuréticos, pessoas ficam desesperadas. e eles na maior cara de pau, além de cobrar abusivamente, entre aspas, de fazer quase extorsões sobre o consumidor, prorrogações de mental, senhor presidente. Concedida, vereador. Eles não dão condições dignas de atendimento. O vereador Wagner de Oliveira fez uma lei aqui muito interessante, e nós pegamos carona nessa lei no sentido do prazo, que as empresas de telefonia fixa e imóvel, elas terão, onde elas têm sede aqui, de fora, 15 minutos para atenderem, tendo uma prorrogação de mais 15. Caso elas não atendam, elas serão penalizadas com a multa. e quando forem reincidentes pela quinta vez, o alvará será cassado. E elas terão também que implantar banheiros para atender as pessoas. Nós não podemos aceitar o que está acontecendo com atendimento. Consumidor é roubado nas contas todas pessoais. Na água nós já pagamos o esgoto que nós não temos tratado. A luz nós pagamos uma tarifa extra porque eles dizem que está faltando água, chovendo chuvas torrenciais, as represas todas e a taxa extra da luz vem. As empresas de telefonia cobram o que querem, eles fazem o que querem com o consumidor. Ainda vereador militão, inclui o nome deles no Serasa e no SPC. estão cobrando de forma abusiva, ilegal, irresponsável, não te dá o direito de resposta, de atendimento digno e ainda inclui o nome. Quantas pessoas que nos procuram no gabinete porque fizeram aquela transferência que é na realidade um questionamento que eu fiz e estou fazendo uma representação pedindo aos deputados federais que possam ir a Anatel e exigir por que essa exclusividade de um ano. Aí vamos colocar que nós aceitemos, fomos lá contratualmente e aceitamos. Você vinculou um ano, acabou aquele ano desvinculou, você pode trocar. Aí eles não aceitam e insistem com você. Você está com todas as contas pagas. eles vão e te cobram uma multa e ficam te ameaçando que o seu nome vai para o Serasa, vai para o SPC, principalmente pessoas idosas. E as pessoas depois às vezes têm que gastar com advogado porque não conseguem serem atendidas nos locais de atendimento presencial e muito menos através de telefone. Horas e horas. Teve uma semana que eu umas duas horas, duas horas. Não é possível, rapaz. Dentro do prazo, mas é o dia inteiro tormento para você trocar de operadora. Te oferecendo 200 megas, 300 megas e depois te vendem uma coisa que não entregam. Ainda falam. Eu tinha um contrato da Oi com direito a ter 25 megas de internet, aí eu colocava lá o medidor, só dava 15. É, mas só dá 15. Aí escova 25. Aí o próprio atendente não é assim mesmo. Eu falo, mas vou ser roubado e vou ficar quieto? Isso aí na realidade é um absurdo. Entendeu? Então nós estamos sendo prejudicados na conta de água, na conta de luz, na conta de telefone. Será possível, gente, a população sofrida, desempregada, nós vamos ser desrespeitados o tempo todo. Então nós estamos entrando com esse projeto, pedindo o apoio dos pares, que é para exigir respeito às pessoas, ao consumidor. E nós temos a internet e temos a telefonia, uma das mais caras, quando se falou em privatização, era que seria um acesso, na realidade, com velocidade maravilhosa. As pessoas pagam 200 reais, 300 reais. E hoje o que acontece? É necessário um bom atendimento, a internet rápida, porque tudo está pela internet, inclusive as pessoas assistem lá, canais de televisão. Então nós na realidade não podemos aceitar. Estou falando o que aconteceu comigo, e as senhoras todas estavam lá, nós demos uma bronca, o pessoal sai para lá, vereador André Mariano, toma cafezinho, vai no banheiro, não tem banheiro para quem está esperando, entendeu? Duas horas e meia, três horas. Então eu estou entrando com esse projeto de lei, pedindo que os pares possam também, se quiserem acrescentar, dar sugestões, porque cada um aqui atende no seu gabinete, e são várias demandas para que nós podemos melhorá-lo. Só para terminar, senhor presidente, e dizer que essa casa preocupa-se com o consumidor, com o cidadão dia a dia. Nós não vamos deixar o cidadão ser ludibriado, roubado e mal atendido por empresas que se enriquecem nas costas, ganharam essas privatizações e se enriquecem nas costas do nosso povo que é tão sofrido. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Juraci, também mostrando sua indignação com relação a esse atendimento dessas operadoras aqui da nossa cidade, realmente é muito ruim acrescentar também, vereador, porque tem muita gente, vereador Dr. Adriano, que não é disponibilizado a ele um celular, esses orelhões que assim nós conhecemos, está praticamente tudo desativado. Tem que credenciar esses orelhões também, vereador Juraci, além desse atendimento que o senhor muito bem colocou ali, e possibilitar aquele que não tem acesso a um celular que pode fazer uma ligação através do orelhão, segundo as informações estão praticamente todos inativos, nada está funcionando, inviabilizando a vida de muitas pessoas que também, não tendo acesso a um celular, automaticamente inviabiliza fazer um contato necessário de última hora ali para poder fazer uma notícia, uma informação às pessoas próximas a essas pessoas que precisam desses orelhões também. Pela ordem, vereador Dr. Adriano Miranda. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar através da vossa excelência o vereador Juraci Schaefer por esse projeto que vai ser apresentado na casa, é espetacular, é um absurdo essas empresas milionárias, e, assim, a forma com que elas tratam as pessoas, e na nossa cidade, principalmente, vereador Juraci Schaefer, a telefonia móvel é muito precária, você tem que ficar buscando aquele momento exato para poder falar no celular, você está aqui na Olegário, aí você sabe, aqui eu posso ligar, não, daqui ali eu já não posso ligar, isso é um absurdo, vários pontos da nossa cidade que o celular não funciona, agora, para cortar a conta de telefone é rapidinho, esse aí não demora, assim, é só atrasar que é automático, agora, para o indivíduo ir lá e reclamar, ele não consegue, agora, o que me indigna mais, vereador, é num país, é desenvolvido, o que pretende se desenvolver como o Brasil, a gente tem que criar lei para educar as pessoas, e criar lei para que as pessoas, para que empresas milionárias atendam bem o cidadão, isso é realmente é absurdo, e a gente já viu aqui várias leis nesse sentido, agora, vamos apoiar esse projeto, é fundamental, espero que a prefeitura regulamente isso, e que cobre dessas empresas esse serviço minimamente adequado aqui na nossa cidade. Muito bem, também a sua indignação, vereador, doutor Adriano Miranda, pela ordem, vereador, Newton Militão. Parabenizando também o vereador Juracir Chefe, Juracir Chefe, e pior ainda, quando a conta está paga e o nome vai para o SPC com a conta paga, isso é normal, na Oi é normal, e em outras operadoras também, o contribuinte paga e por um erro de sistema é punido. Tem esse agravante também. Parabéns, a Boa Excelência, por estar questionando, me desculpa aqui a expressão, mas o serviço porco que é feito por essas operadoras, que tem tanto dinheiro, tanta tecnologia, não, o termo é esse, porque o desrespeito à população, o desrespeito ao contribuinte, o desrespeito à pessoa que está lá, conforme a Boa Excelência disse, não tem um banheiro, não tem um local, e as pessoas pagam caro, a telefonia móvel é cara, e tanto a fixa também é caro, então o contribuinte paga por uma coisa que ele não tem. Parabéns, por a Boa Excelência, que esse serviço porco retorna a dizer que é feito por essas operadoras, possa ser agora um serviço de excelência, porque toda vez que eles pedem lá, o vereador Pardal, qual a nota, eu dou zero, já dou zero antes de terminar, a atendente geralmente está trabalhando, a gente dá um 10, mas a operadora zero. Obrigado. Muito bem, sua indignação também, só não dá menos que zero para a operadora, porque não tem limites, ou seja, chegou no máximo do negativo, não é, vereador? Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, agradecendo pela ordem, eu quero parabenizar o vereador Juracir Chefe, eu acho que passou da hora realmente, nós trazimos o pessoal das operadoras de vez em quando aqui para pressionar, eu até estava conversando com o vereador Marlo aqui, que está como presidente da comissão, para que não só já foi solicitado uma audiência pública, mas que nós possamos trazê-los aqui numa reunião técnica, com um grupo mais fechado, porque nós, hoje em dia, realmente, não só nos locais de atendimento, igual o Juracir, fez um projeto de lei aí para determinar esse tempo, que eu acho fantástico, nós fizemos para a CEMIG, para a CESAMA, mas essa falta de prestar o serviço, as pessoas contratam, nós mesmo, muitas vezes, ficamos sem o sinal, até de sinal de dados, e isso tem prejudicado demais, então, acho que passou da hora e nós precisamos realmente fazer uma reunião aqui, uma reunião técnica, fechada com esses grupos, para que eles possam dar melhor esclarecimento, quanto ao investimento para esse ano aqui. Muito bem, também, vereador Wagner de Oliveira, tendo em vista, conforme o senhor muito bem disse, apresentou aqui dois projetos, essa casa aprovou, delimitando agora tempo de atendimento aos usuários, aos consumidores, aos contribuintes, tanto na CEMIG, quanto na CESAMA também, um importante projeto, seguindo mais ou menos a linha do projeto de vossa excelência, que o vereador Juracir está buscando trazer para essa casa e os vereadores, naturalmente, fazer a avaliação. Importantes projetos. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, conforme o vereador Wagner, nós já fomos em Belo Horizonte, já várias vezes, já reunimos lá com todos os operadores, há uma ponderação por parte deles de uma legislação aqui do nosso município, um tanto quanto rigorosa na colocação das antenas, na metragem, de distâncias, de igrejas, hospitais, escolas, enfim, a gente, há, eles pediram para nós para que pudéssemos trazer a casa a essa discussão, para que pudéssemos fazer ali uma readequação na legislação, haja vista que o nosso mundo contemporâneo, cada vez mais, nós precisamos da internet, do sinal de internet, o que era há 10 anos atrás, a realidade é hoje totalmente diferente e vai ser diferente daqui a 10 anos. a gente sabe como tem caminhada a tecnologia nesse sentido. Então, nós já fizemos ali uma proposta, já foi lido, no ano passado, o pedido de uma audiência pública, até então, vou acertar com a mesa diretora, juntamente também para que possam os técnicos de Belo Horizonte estarem aqui e nós discutirmos amplamente aqui na cidade o que a gente quer. Se a gente quer um bom sinal de internet, eles também, só para complementar, senhor presidente, há essa contrapartida desse posicionamento das antenas. Enfim, a cidade vai escolher e delimitar através da legislação e nós temos essa prerrogativa. Vamos exceder, vamos ceder alguma situação com relação à metragem da antena ou não? O que eles podem propor para a gente também? E a gente vai fazer essa discussão sim. Muito obrigado. Muito bem, cumprimento ao vereador Marlon também por essa importante comissão que atua muito também em prol dessa qualidade da telefonia aqui na nossa cidade. Então, de parabéns aí, vamos dar sempre atenção para aquilo que é necessário, atender a nossa população. Pela ordem, vereador João Coteca. Então, quero parabenizar aí o nobre vereador Juracis Sheif e dizer que o que você, Vossa Excelência, falou ali na tribuna é o que o povo queria falar. Você falou das pessoas que vai fazer atendimento, vai buscar atendimento pessoalmente e para as pessoas que tentam ligar para essas operadoras. A Vivo tem uma musguinha aí que eu vou te falar. Você dorme, tá? Não consegue falar com a Vivo. Está difícil. Parabéns. Pode contar com o nosso apoio também, Juracis. Parabéns aí. É tananananananana. É por aí, sabe? Haja ouvido do outro lado da linha, né? Que ninguém aguenta. Doutor Adriano, pela ordem. Pela ordem, seu presidente. Através da excelência, eu queria me dirigir ao vereador Marlon Siqueira e toda a comissão de telefonia dessa casa. já passou da hora da prefeitura, do executivo, assumir essa responsabilidade. Não é transferir essa responsabilidade para essa casa e para nenhuma comissão daqui. Isso é prerrogativa do executivo, pô. Se você tem lá a secretaria de atividade urbana, de planejamento, chama esse grupo, distribui essas antenas. O que não pode ficar é nesse jogo de ping-pong. E o cara lá, desculpa o termo, cagando na calça. É verdade, vereador Castelar. Eles não assumem, eles têm medo de assumir. Aí chega lá o prefeito, aí não assume. A gente já sabe que várias empresas já chegaram, já propuseram a telefonia, o cabeamento. Aí fica esse jogo. Aí joga aqui para casa, a casa fica discutindo, aí joga para o executivo, o executivo não resolve nada. O executivo tem que passar agora a assumir a sua responsabilidade e parar de transferir o que é responsabilidade dele para essa casa. Muito bem, vereador, doutor Adriano Miranda, pela ordem, vereador Juracir Chefe, e logo em seguida o vereador Segundo vai fazer uso da tribuna, vereador Pastor André Mariano, pela ordem, vereador Juracir. Senhor presidente, agradecer o apoio dos pares e referir ao vereador Marlon. Vereador, as empresas telefonias, elas têm esse discurso demagógico da questão da antena. Porque estão colocando a antena sem licença, tudo quanto é lugar. Inclusive, em São Pedro, tem um no bairro Santana, lá perto do barro do Belém, na parte alta do bairro Santana, sem autorização. Nós até fizemos uma representação aqui encaminhando ao Ministério Público. Porque a lei que rege as antenas é federal agora. Antigamente, discutia-se municipal. Essa casa aqui brigou muito, Zé Manel, discutiu. Eles, na realidade, é óbvio que nós temos que adequar o espaço e tudo. Mas, para atendimento, eles podem melhorar muito. a Vivo, por exemplo, colocou a fibra ótica e oferece 100, 200, 300 megas. Quanto você vai fazer medição é 100. Eu estou falando da desonestidade. É isso que eu estou falando, seu presidente. Nós somos roubados. Pagamos por aquilo que não recebemos. E não temos direito de reclamar. Eu acho que temos que, se nós contratamos, com a V. Exª, eu quero uma internet mais rápida, vou em contrato acreditando que aquela operadora vai me entregar aquilo que eu comprei. Isso é uma relação comercial. E ela não me entrega quando eu vou reclamar, eu não tenho direito de reclamar. Então, nós vamos acompanhar, quero acompanhar esse procedimento, mas há demagogia, há conversa em relação às antenas. Ah, sim, eles não querem investir, igual a Oi, que a Oi está em recuperação judicial. deu um prejuízo de R$ 97 bilhões no país. Agora, quer passar essa dívida que está em recuperação de Seara para as mãos do governo federal. Nós não vamos aceitar. Eles roubam, ficam ricos, levam o dinheiro para o exterior e deixam o povo aqui sem comunicação. Nós queremos justiça. Muito bem, vereador Joacir. E com a palavra, vereador segundo e último, vereador inscrito, vereador Passo André Mariano, muito bom dia ainda. Senhor presidente, bom dia, bom dia, colegas vereadores, público presente, a todos que estão nos acompanhando na rádio, na TV. Eu vou ser rápido, senhor presidente. Na verdade, nesta manhã, nós entramos com um projeto de lei para que as comissões possam dar início aos seus trabalhos. Institui a política municipal de prevenção ao suicídio. sabe, colegas vereadores, essa é uma questão que a cada dia vem crescendo de uma forma assustadora no nosso país. Não somente no nosso país, como também, senhor presidente, na nossa cidade, juiz de fora. E este acontecimento em relação ao suicídio, momento que muitas das vezes, as circunstâncias, os problemas, seja eles familiares, enfim, seja eles de trabalho, a saúde emocional de muitas pessoas a cada dia sendo atingidas, muitas vezes no seu desespero, a única forma em que a pessoa acha que, né, que é a solução é o suicídio. E algo muito interessante é que este já é um programa que acontece a nível nacional, vereador Newton Militão, e nós queremos com que a nossa cidade de Juiz de Fora, como várias outras cidades, ao ver este programa de excelente qualidade, vem exercendo em vários municípios. E, Juiz de Fora, nós estamos entrando também com este projeto, porque nós temos profissionais da área da saúde, psicólogos, enfim, é uma gama de profissionais que tem dado e pode dar assistência a essas pessoas, não somente às pessoas, mas também às famílias, vereador Juracir Sheff. E, para que os senhores possam ter ideia, a Organização Mundial de Saúde estima-se que cerca, a cada ano, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio. É muito alto esse número. Sabe, queridos, como eu estava dizendo, essa é uma situação, uma circunstância que acontece em várias, em várias famílias, sejam elas famílias bem-sucedidas financeiramente ou não. E, em Juiz de Fora, preste atenção nisso, o número em Juiz de Fora também é muito alto. Sr. Presidente, se no mundo todo, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio, no nosso município, em Juiz de Fora, em 2019, 40 pessoas morreram por suicídio e 180 pessoas tentaram se suicidar. São fatos que, muitas vezes, têm essa atitude, tentaram suicídio e, por uma forma ou outra, são informações, buscam, talvez, conselhos, buscam, talvez, departamentos que comprovam essa tentativa. Então, colegas vereadores, é muito importante com que nós venhamos dar atento a isso, porque, eu quero aqui trazer um outro dado, segundo a Organização Mundial de Saúde, refere que, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por autoextermínio. em alguns lugares, isso acontece e, muitas vezes, não chega à informação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Outra pesquisa, outro ponto a ser observado, é que, esses acontecimentos, vereador, doutor Adriano Miranda, e, com certeza, o senhor, que é médico e, também, trabalha nessas questões emocionais, a gente vê que, a maioria desses casos, acontecem na sua faixa etária de 15 a 29 anos, ou seja, nós precisamos ter uma política, nós precisamos ter um tipo de trabalho, seja em escolas, seja, talvez, em vários outros, lugares, com grandes aglomerações de pessoas, até mesmo nas nossas igrejas, é importante sabe, nesta manhã, eu venho aqui falar sobre este assunto, porque também me preocupa, até mesmo no âmbito religioso, líderes religiosos, que já tentaram tirar a sua vida, muitas vezes por uma pressão, muitas vezes pelo, pelo cansaço da vida, então, nós precisamos estar atentos contra essa, essa situação, então, colegas vereadores, eu quero aqui pedir a comissão, as comissões, né, que estarão, que estarão, peço prorrogação, senhor presidente, concedida, vereador, peço as comissões desta casa, que estarão recebendo esse projeto, para que a gente possa, de certa forma, estar atento sobre essa circunstância, exercer uma forcinha a mais no trabalho em relação às comissões, para que a gente possa dar prosseguimento, colocar em votação nesta casa, e assim também desejar com que o executivo possa sancionar esta lei, que é, institui a política municipal de prevenção ao suicídio. Senhor presidente, um outro assunto que eu quero aqui falar, e já vou encerrar a minha fala, é em relação aos trabalhos das comissões desta casa. Outra hora, no ano passado, nós estivemos como primeiro secretário desta casa, e por estarmos nesta missão, como primeiro secretário, é, não, mês de, até janeiro, né, nós exercemos o ano de 2019 até janeiro de 2020, nós estivemos como primeiro secretário. E, o senhor sabe que por estar como primeiro secretário, nós não poderíamos estar participando de comissões. Então, eu quero aqui colocar o meu nome à disposição e desejar que eu possa realmente fazer parte de algumas comissões, porque até então, o vereador Vanderson Castelar, que hoje assume a primeira secretaria. Então, eu coloco aqui o meu nome, senhor presidente, nas comissões na qual a gente possa estar substituindo o colega, que é, substituindo, que eu digo é o seguinte, participar, não é mesmo? Seria a Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte e Lazer, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e também a comissão, né, isso, a comissão Desculpa, a comissão de Direitos Humanos e Cidadania, as comissões, a comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte e Lazer e a comissão de Participação Popular e de Legislação Participativa. São essas três comissões que eu gostaria, senhor presidente, de fazer parte, coloco o meu nome à disposição e espero poder ter êxito, né, nesse desejo nosso à frente da comissão. Então, colegas vereadores, a minha fala por hoje é só, que a gente possa avançar nessas questões e que a gente possa dar atenção a essa causa que vem acontecendo cada vez mais no nosso município. Senhor presidente, por hoje é só, a todos um bom dia e a todos um excelente final de semana. Muito bem, vereador, já vou dar o pela ordem, por gentileza, só para eu poder complementar aqui as informações. Primeiro, parabenizar o vereador André que realmente trouxe aqui dados significativos, negativos, com relação a esses procedimentos que algumas pessoas lamentavelmente tomam e já fomos procurados aqui pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida e vamos tentar, quem sabe, a partir de maio se tiver amparo legal, jurídico legal, para que nós possamos implantar aqui na Câmara um espaço físico, para que essas pessoas que trabalham em prol dessas pessoas que se encontram nessa situação muito ruim, de forma muito precária e cometem talvez esse suicídio que o senhor mencionou ali. Então vamos ver essa possibilidade de volta a dizer se tiver esse amparo assim a partir de maio, que é um compromisso que nós temos ainda com o TRE, vamos avaliar também, trazer os vereadores para quem sabe nós possamos criar um espaço físico para vários profissionais que fazem parte do CVV, que é Centro de Valorização da Vida, e nós possamos de uma certa forma contribuir para que eles divulguem cada vez mais e nós possamos também de uma certa forma ir ao máximo possível que as pessoas entrem nesse processo extremamente desagradável. também com relação com relação à comissão, eu acho que os vereadores também já tiveram atento, ele como o primeiro secretário que era, não podia participar. Então, as comissões que hoje, ontem o vereador Castelar fazia parte, entendo eu que não poderá ser distribuída a outros colegas vereadores que quase na sua maioria todos já têm um número limite de participação em comissões. Queria colocar aos senhores vereadores essa possibilidade, passando as comissões do vereador Castelar para o vereador pastor André Mariano que hoje ele se encontra em segunda condição de secretário e que não tem impedimento legal. Se os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vou seguir aqui, vereador, que já estavam de pé, por favor, tá? Pela ordem, vereador Nilton Militão. Senhor presidente, eu só queria contribuir com o vereador André Mariano. Vereador André, vereador André Mariano, o vereador deu um dado. O vereador deu um dado. Não tem problema, não. Pode ultrapassar um pouquinho, presidente? Pode, pode, vereador. Pode sim. O vereador deu um dado sobre as mortes. Eu achei interessante um fato triste que aconteceu no bairro Santa Cruz nesse dado. uma menina de 25 anos com um filho especial que o marido havia abandonado. Ela estava cuidando do filho dela. Filho dela com a paralisia total. E nós tentamos até ajudar essa menina como psicólogo, tá? Nós organizamos lá a comunidade de Santa Cruz que se mobilizou para ajudar essa menina. Numa quarta nós conversamos com essa menina. Na quinta-feira ela colocou uma corda no pescoço e se enforcou do lado do seu filho especial. Então, Vossa Excelência, parabéns. É muito triste isso, presidente. Suicídio é uma coisa que pega qualquer um de qualquer área social, de qualquer camada da sociedade, de qualquer religião, tá? Suicídio é uma realidade infeliz que mata a vida, que tira a vida. Qualquer ato, qualquer coisa que faça em nome da vida é importante. Parabéns, Vossa Excelência. Muito bem. Posicionamento aí também do vereador Newton Militão e a preocupação também pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, agradecendo pela ordem, eu quero parabenizar o vereador André Mariano por trazer esse tema e também deixar aqui esclarecer que hoje nessa casa, na sala das Adelta, a comissão de segurança e gostaria de convidar para participar também sob a presidência do sargento Melo, estar organizando um fórum para a semana do dia 14, do dia 10 até o dia 15 de abril. O tema de debate nessa casa, vai ter várias palestras, é exatamente essa situação. A depressão, o suicídio e que até é voltado esse tema para o funcionalismo público. Segundo o presidente, ele recebeu essa demanda, que tem muito questionamento nessa situação, vai estar chegando à presidência essa solicitação de apoio para que possa ter uma semana de debate aí, já que comemora no dia 14 ou 15 o dia da segurança. Então, eu acho que esse tema vem num momento bom e que a gente possa estar aí trazendo os palestrantes, ouvindo e que possa contribuir com a sociedade. Obrigado. Muito bem, cumprimentar o vereador Wagner de Oliveira também pela sua manifestação e a preocupação também. Pela ordem, vereadora Ana Rossignoli. Eu faço parte, inclusive, do grupo do CVB, sou uma multiplicadora do grupo e eu gostaria, inclusive, de convidar os vereadores a estarem presentes conosco. Nós temos o vereador André um projeto de lei já tramitando em fase final nesta casa, programa de prevenção de ações preventivas ao combate à depressão e suicídio. Suicídio vem por quê? A pessoa entra em depressão muitas vezes pelo estado de solidão. Hoje, vereador André, pela experiência que eu tenho e pela vida que a gente vive à soberbada, a gente vive dentro das nossas casas de medo, de receio. Só para concluir, seu presidente, já que vossa excelência falou no CVB, com as portas, janelas e cortinas fechadas. Hoje, um vizinho não tem contato com o outro e, às vezes, aquela solidão que a gente vive dentro das nossas casas é que nos leva a esse estado de depressão. E aí, vem a depressão automaticamente, ela vem acentuando, a pessoa não encontra ali um afago, um abraço amigo, uma palavra de conforto e acaba realmente exterminando a sua própria vida. Como vossa excelência disse, 2019 foram 220 casos, 180 foram recuperados, mas 40 fatais. E, desses 180, sabe-se ainda se, ao longo do tempo e também não chegar ao óbito. Então, a gente precisa muito, senhor presidente. Parabenizo o vereador André pelo projeto de lei junto à saúde. O nosso é o programa de ações preventivas ao combate à depressão e suicídio nas escolas. Então, veio a cair muito bem. Educação e saúde tem que caminhar junto. o prefeito doutor Antônio Almas estava nesse encontro também e ele esteve presente o tempo todo, foi uma duração de três horas e está muito também solícito a esta participação. E eu quero, senhor presidente, parabenizar o nosso servidor, Fernando. Que menino brilhante. Que menino que toca no coração da alma de qualquer pessoa. Porque, às vezes, a gente vê o Fernando assim, muito caladinho, muito na dele, com poucas palavras, mas eu tirei o chapéu para ele. Ele é realmente a pessoa que faz a diferença. E fica aqui o meu agradecimento, eu tenho idade para ser quase que avó do Fernando, pela lição de vida que ele nos deu no nosso encontro. Então, eu convido os demais vereadores, o vereador Wagner também estava lá na CVV, então, eu convido os vereadores que tiverem disponibilidade, vamos dar as mãos, às vezes, o remédio não dá solução, mas uma palavra amiga, um afago, uma elevação da autoestima, um abraço. Nós precisamos mais deste calor humano. Obrigado pela tolerância do tempo, senhor presidente. Muito bem, vereadora Ana, parabéns pelo seu trabalho também à frente lá da CVV e tudo o que faz em prol das pessoas que estão nessa situação, e também em prol de toda a população de fora, conforme o trabalho de extrema importância que a senhora faz. pela ordem, vereador Juracir Schaefer. Presidente, através de Vossa Excelência, cumprimentar o vereador André Mariano. O setembro amarelo, lá no dia 10 de setembro, quando se comemora o Dia Mundial, e a gente, nós participamos, e o que leva, a vereadora Ana fez aqui uma ponderação, tristeza, angústia, desajuste familiar, hoje, e parece que não, eu li uma pesquisa, o desemprego, vereador, a pessoa às vezes não tem um trabalho, ela fica com a dignidade dela abalada, não tem como sustentar a sua família, e ela acaba indo ao suicídio, porque ela não consegue honrar com seus compromissos, e ali ela começa a ser desacreditada, e isso causa um desajuste familiar, a questão do bullying, e a questão também das doenças, que as pessoas têm como depressão pós-parto, a própria depressão comum, uma das coisas, V. Exª, só para terminar, Sr. Presidente, V. Exª diz aqui, desse número, nós ouvimos aqui o vereador Fiorillo dizer que quantas pessoas que morrem, que acometem do suicídio, que a família pede para que no atestado de óbito não se coloque, porque isso ainda causa um constrangimento muito grande para os familiares, naquele período enlutado, você ainda ter que dizer para as pessoas, o meu filho suicidou, e há aquele sentimento de culpa, de que será que você não deu atenção, vocês não cuidaram, e a questão é uma questão muito interna, como a vereadora disse, da solidão, juntamente com outros fatores, mas hoje o que mais me preocupa é o desemprego que está levando as pessoas ao seu próprio extermínio. Vila Ordo. Muito bem, vereador Juracir, cheio também com importantes manifestações, acrescentando, vereador Juracir, que o problema é que é muito triste sobre todos os aspectos, quando uma pessoa passa por um processo dessa natureza e também não é repassado, incluindo ali no atestado de óbito a causa da morte, felizmente, nessa linha, e a gente tem um respeito muito grande pela publicidade dessas situações, que isso não é divulgado, consequentemente, não divulgado, talvez não estimula ainda mais pessoas que estão nesse processo e com certeza com o trabalho de tantas pessoas envolvidas também para poder não deixar evoluir, acaba não incentivando, porque quando, se tivesse essa possibilidade de divulgação, acaba de uma certa forma contribuindo para as pessoas que estão nessa vulnerabilidade possam também ser acometidas também até por um incentivo negativo, ruim, mas felizmente a publicidade dessas situações não acontecem também no laudo. pela ordem, vereador Wagner do Sindicato. Senhor presidente, também gostaria de parabenizar o vereador André Mariano, dizer que, como a vereadora Ana já falou, nós também estivemos lá no encontro da CVV com a vereadora, com o prefeito, inclusive a minha filha convidada também, que é psicóloga, está formando, acabando, e lida muito com essa situação. Eu quero chamar a atenção aqui, o vereador Schaefer falou, mas antes do suicídio, hoje o grande mal e que leva ao suicídio, ele é a depressão. Depressão causada, já foi falado aqui, vários fatores, inclusive nós abordamos lá alguns, o próprio rede social, celular, as pessoas infurnadas nisso, o vereador falou sobre a questão do desemprego, eu tenho visto muitas pessoas, complementando, senhor presidente, eu tenho visto muitas pessoas que foram bancários, mesmo comerciários, metalúrgicos, pessoas que ficaram 25, 28 anos dentro da empresa e depois se vêem desempregadas e não conseguem colocação por força da idade. E essas pessoas entram em depressão, ficam frustradas, angustiadas, entram em depressão e o número, como o próprio presidente falou aí, ele é omitido, né, por várias questões aí, mas é uma questão fundamental o desemprego. Quando nós estivemos aqui, senhor presidente, daquela reunião essa semana com os carroceiros, eu, no meu discurso, me preocupei e me preocupo com a inserção desse pessoal no mercado de trabalho. São pessoas que fizeram seus carretinhos nas suas carroças, 28 anos, 30 anos, 32 anos tinha aqui no plenário. E como é que essas pessoas vão ficar agora? São chefes de família, então eu estou citando aqui, porque é uma profissão, né, que está extinta praticamente. e que essa questão do desemprego leva ao suicídio. É claro que nós sabemos que tem outros fatores e muito, vereador André Mariano, V. Exª sabe que muitos estão relacionados ao lado espiritual. Muita coisa que se acontece aí, ele pode ser evitado quando se trabalha o lado espiritual do ser humano, dessas pessoas. Então, o vereador, está de parabéns, parabéns à vereadora, né, que esteve lá, né, porque a gente se preocupa, essa casa se preocupa e nós temos que ajudar dentro daquilo que nós podemos ajudar. Obrigado. Muito bem, vereador Wagner do Sindicato, parabéns também pela sua manifestação. Pela ordem, vereador Pastor André Mariano. Sr. Presidente, eu quero compartilhar algo com os colegas vereadores, é o seguinte, eu acho muito importante, vereador Pardal, essa sua preocupação também e talvez colocar esta casa profissionais à disposição para que possa estar conversando, né, com pessoas que já foram vítimas dessas circunstâncias, mas sabe, a gente às vezes, por exemplo, o vereador Wagner falou sobre uma questão espiritual, isso aí muitas vezes a gente lida com essas circunstâncias. Sabe aquela expressão, eu quero contar algo aqui, sabe aquela expressão que muitas vezes as pessoas começam assim, ah, eu quero sumir da vida, minha vontade é de sumir, isso já é um indício, porque, a palavra de Deus diz o seguinte, Salomão, na sua sabedoria, ele fala o seguinte, que são as raposinhas que destroem a vinha, são as pequenas coisinhas que muitas vezes vão chegando na casa, vai chegando no casamento, vai chegando na vida da família, são algumas questões que aparentemente parecem ser insignificantes, só para concluir, senhor presidente, mas que começa a dar início a um processo até com que a pessoa chega no final e realmente queira sumir. Eu estive agora conversando com uma jovem vereador que os comportamentos na sua casa pela ausência da família, ela começou a se auto-smutilar, começou a se cortar. E aí a gente foi conversar com aquela pessoa, a gente começa a conversar com ela, a gente às vezes começa a conversar com a família, começou justamente sobre isso, a minha vontade é de sumir, a minha vontade é de desaparecer, a minha vontade é por causa de alguns problemas que vão chegando sobre a sua vida e são em várias as áreas, emocional, profissional, familiar e aí a gente vê que essas pequenas coisas é que começam a dar processo ao início até com que aquela pessoa venha e possa querer realmente tirar a sua vida. Então é muito bom com que a conversa, é muito bom com que um profissional da área psicologia possa estar conversando, nós a igreja temos feito um papel em relação a isso, nós temos profissionais da área da psicologia que a gente muitas vezes conversa, atende em várias, tenta ampliar esse assunto e ajudar as pessoas, mas também existe uma questão espiritual que a gente também sabe que a palavra de Deus diz o seguinte, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida em abundância, ou seja, nós temos Deus que tem o seu propósito em trazer a pessoa vida em abundância, mas nós também temos um adversário no mundo espiritual que é Satanás que ele quer matar, roubar e destruir em todas as áreas, matar os nossos sonhos, destruir a nossa vida, destruir a nossa família e até mesmo tirar a vida de uma pessoa. Então, parabéns, senhor presidente, espero que realmente essa casa possa desenvolver esse trabalho, ter um espaço para isso, porque muitas são as pessoas que precisam de ajuda e a gente pode, de certa forma, evitar o mal maior. Parabéns. Muito bem, é o senhor também, vereador, é só a gente observar, se depender da nossa vontade, acho que todos os 19 vereadores não terão impedimento nenhum, eu só tenho que observar essa possibilidade, se nós temos, vereadora Ana, amparo jurídico, amparo legal, vereador Malo, para que a gente possa contribuir também essa casa, porque nós não podemos nunca abrir mão de fazer a coisa que realmente seja possível de poder estar participando de forma efetiva, mas com amparo legal, jurídico legal, que nos dê essa possibilidade, isso não tendo impedimento legal, com certeza, vamos também fazer aí a participação desta casa no sentido de possibilitar ajuda a essas pessoas. Pela ordem, professora Ana, ou senhora? Senhor presidente, se realmente for possível abrir esse espaço nesta casa, eu gostaria de estar participando e poder colaborando e ajudando, e estar ajudando e apoiando no que for necessário a esta mesa diretora. senhor presidente, eu fiz aqui uma deferência do nosso servidor Fernando, porque quem conhece o Fernando acha assim, muito caladinho em tudo, mas eu cometi um grande pecado, além do Fernando, que foi assim, foi e é um menino espetacular, eu quero aqui fazer uma deferência também ao pastor Adilson, que é a pessoa responsável pela campanha de valorização da vida, e muito especial a faculdade Pitágoras, que abraçou a causa, abriu a sua sala de reuniões, para que nós possamos juntos fazer esse brilhante trabalho. Então, senhor presidente, já aqui, a nossa deferência ao Fernando, servidor desta casa, ao pastor Adilson, e a faculdade Pitágoras pelo espaço físico e assessoramento a esse trabalho. E a nossa gratidão a Deus por podermos estar aqui com saúde, ajudando aqueles que precisam de nós. Obrigada, senhor presidente. Muito bem, vereadora Ana Rocinoli, vereador Marlon Ziqueira, pela ordem. Senhor presidente, é um assunto de extrema relevância o que o vereador André Mariano levantou e o Brasil está na contramão do mundo. Enquanto no mundo reduziu 10% do índice de suicídio, no Brasil aumentou 7%. Então, realmente, é muito preocupante, essa casa está de parabéns, a gente precisa trazer esse tema para cá, discutir, seminários, legislar. Eu sei até que, em Santa Catarina, há uma escola de um grupo de estudantes que criaram até um aplicativo de autoajuda. Então, espalharam esse aplicativo pelo Estado de Santa Catarina. Quem sabe, o juiz de fora, a gente tem aqui, a gente está na comissão de tecnologia e da informação, para que a gente possa alinhar a Universidade Federal de hoje de fora, no intuito de também criar aqui um aplicativo para que possamos alertar aos jovens, alertar aos pais, porque é algo recorrente, uma doença silenciosa, que muitas das vezes é imperceptível, mas ela está ali dentro do coração da pessoa, e, infelizmente, a gente tem que realmente tratar e acompanhar, e, se possível, dentro da legalidade, legislarmos estarmos aliados a essa causa. Muito bem, vereador Marlon Siqueira, parabéns aí também pelo sempre importante trabalho de vossa excelência e também voltado a esse importante passo que se essa casa tiver legalidade e disponibilidade, nós faremos assim também, que faz o pastor Adilson, que faz a Faculdade Pitágoras, que faz o CVV, que fazem os vereadores aqui, a vereadora Ana, a vereadora Wagner do Sindicato de Estêvão, a presente, e tenho certeza que sensibiliza toda essa casa em prol das pessoas que realmente precisam de todo o nosso carinho e atenção, e com certeza Deus está à frente, e nós fizemos aqui uma reportagem que tem um alcance muito grande também, mas que as pessoas que, por motivo esse, estejam voltadas para essa situação, fé em Deus, e vamos continuar trabalhando em prol disso aí, porque realmente a vida não tem preço, precisamos preservá-la sempre, e quando o homem lá em cima não chamar, aí sim é o momento, mas fora isso, vamos preservar, porque todos são muito importantes. Estamos finalizando, muito boa tarde, senhoras e senhores vereadores, muito boa tarde, servidores da Câmara Municipal de Rio de Fora, saudar e cumprimentar também todos os telespectadores e ouvintes da TV Câmara e da Rádio Câmara, informando aos vereadores que estão todos autorizados a fazer viagem, se assim entenderem, um ótimo final de tarde, um ótimo final de semana, que Deus protejam a todos, e até segunda-feira, nona reunião ordinária do segundo período. Muito boa tarde, e até final de semana. Bom final de semana e até segunda-feira.